Três lições que nós podemos tirar do filme A Vida Secreta de Walter Meech. Um filme extraordinário, recomendo demais, grandes lições, um filme bem comovente, dramático, mas carregado de boas lições. A primeira delas nos mostra o quanto nos favorece sair da zona de segurança. Era exatamente essa a vida do Walter Meech no filme. Ele tinha uma rotina que ele seguia com muito primor, com muita rigidez, uma rotina realmente muito rígida. E ele estava muito acostumado com aquilo, vivendo feliz, digamos assim, dentro daquela rotina que ele já estava acostumado há muitos anos. Só que um determinado acontecimento, lá na empresa onde ele trabalhava, forçou o Walter Meech a ir buscar um desafio. E isso tirou completamente ele da rotina, tirou ele completamente da vida que ele levava. E no final do filme a gente entende que foi exatamente ele ter saído daquela zona de segurança, ter encarado o desafio que se descortinou ali na frente dele, que transformou completamente a vida do Walter Meech. E isso eu garanto, você conhece exemplos aí na sua vida de pessoas que foram forçadas a um determinado desafio e foram transformadas por esse desafio. Conheço várias pessoas, tenho experiência na minha própria vida de situações em que eu fui forçado a sair de uma zona mais ou menos ali de segurança. E aquilo gerou um aprendizado, gerou uma transformação que foi muito positiva para a minha vida. Achei ruim ter saído daquela zona de segurança, mas os benefícios que eu alcancei, as recompensas que eu tive por ter tido essa coragem de encarar o desafio, foram imensamente melhores, imensamente maiores. As recompensas foram extraordinárias. Uma outra lição importante é que nunca é tarde para você encarar um novo desafio. Nunca é tarde para você revolucionar algum aspecto da sua vida. Enquanto a vida, há esperança. Talvez você já tenha escutado esse provérbio, que é meio clichê, mas ele é extremamente válido. Nunca é tarde. Recentemente eu vi a história de um fisiculturista que começou aos 76 anos e aos 80 anos conseguiu resultados extraordinários participando desses eventos masters, de pessoas com mais idade. Também participou de uma prova lá de pessoas com mais de 100 anos, depois que ele já estava ali com a idade mais avançada ainda. Então assim, nunca é tarde. É possível se você tiver realmente consciência de que a qualquer momento uma decisão sua, uma escolha pode mudar completamente a sua vida, revolucionar algum aspecto da sua vida, você vai conseguir fazer essa revolução acontecer. E uma terceira lição também parece muito clichê, mas que é extremamente válida. A vida é o que acontece agora. Não é o que você sonha, o que você pensa, o que você planeja. A vida é o que está acontecendo nesse exato momento. Sua vida está acontecendo exatamente nesse momento em que você está assistindo a esse vídeo. Então o Walter Mitty no filme era um cara que sonhava, ele ficava sonhando acordado e pensando coisas e simplesmente não vivia. Ele esquecia de viver sonhando, vivendo ali numa atmosfera de fantasia, imaginando como a vida seria se tal coisa acontecesse. Mas as coisas de fato mudaram para o Walter Mitty quando ele agiu, quando ele abraçou o desafio que a vida apresentou para ele e foi atrás daquilo. E isso vale para cada um de nós. Muitas vezes a gente perde tempo demais sonhando e imaginando como a vida seria se nós fizéssemos determinada coisa, ao invés de de fato fazer aquela coisa acontecer. De ir atrás, de perseguir. O simples fato de você perseguir algo já gera transformação. Independente de você chegar ou não ao objetivo que você pretende alcançar, muitas vezes a gente não consegue realizar as coisas da forma como nós queríamos, as coisas saem erradas e você não consegue chegar naquele objetivo. Mas o simples fato de você perseguir um objetivo, de você abraçar um desafio, ele já vai gerar uma série de transformações na pessoa que você é hoje. E eu garanto que se você encarar um desafio novo, mesmo que você não consiga obter êxito na busca daquele objetivo, você vai sofrer uma transformação extraordinária. E será, ao final desse processo, uma pessoa melhor do que era quando iniciou. Se você é do tipo que não gosta muito de assistir filme, mas abrace essas lições, tome isso como algo positivo para a sua vida, e eu garanto que pensando dessa maneira, você vai conseguir resultados extraordinários, vai conseguir fazer pequenas revoluções na sua vida. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.